O influenciador digital, Vitor Vieira Belarmino, é suspeito de atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta, um homem que havia acabado de se casar no Rio de Janeiro neste sábado, dia 13 de julho. O incidente ocorreu por volta das 11h30 da noite, quando Fábio saía de um hotel onde deixou as malas do casamento. Ele foi atingido por uma BMW na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Vitor, que tem mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, teve a prisão solicitada pela polícia civil e é considerado foragido. O carro de luxo foi apreendido em um condomínio na Barra da Tijuca, pouco depois do acidente. A polícia militar foi acionada e confirmou que o motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima morreu no local. O caso é investigado pela 42ª Delegacia Policial, que realiza diligências para capturar o suspeito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais.